Você que nos acompanha sabe que desde o ano passado, todo mês a gente foi uma vez até o supermercado com uma lista de compras para analisar os preços dos produtos. E agora a gente retoma esse serviço trazendo a comparação feita pela nossa equipe dos preços deste mês com janeiro do ano passado. Quem fez a reportagem e traz agora para a gente foi a Ariane Bittencourt. Um hábito comum da Rosângela ao chegar no supermercado é o de listar produtos que de uns tempos para cá ficaram mais caros. Arroz, a seriagem, a carne. Mais caros? É. Para economizar, o jeito é escolher bem o lugar onde ir e ter paciência para gastar tempo em busca de bons preços. Procuro o mercado que tenha promoções. Bater perna em supermercado, anotar preços e fazer uma boa lista de compras é sem dúvidas uma estratégia que funciona muito, principalmente em períodos de alta da inflação. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, subiu 0,5% em dezembro. Dados do IBGE também indicam que ao final de 2022 a inflação em Brasília superou os 6%, permanecendo acima da média nacional. E se você nos acompanha aqui na Record TV Brasília já sabe que no ano passado, durante todos os meses, nós fomos ao supermercado com uma lista de compras e uma missão em mãos, comparar preços. Neste ano a missão não mudou, é a mesma e a gente já começa o mês de janeiro comparando os valores da mesma lista, agora com os valores cobrados em janeiro do ano passado. De cara, deu para perceber algumas mudanças. O quilo do tomate, que há um ano custava R$ 3,91, agora está saindo a R$ 8,49. A cebola também aumentou, passando de R$ 1,99 para R$ 3,99. Os preços do leite e do frango, por incrível que pareça, foram os mesmos, levando em consideração a comparação entre janeiro de 2022 e o mesmo período deste ano. E agora chegou o momento da verdade, fomos ao caixa para conferir o total da compra. E aí, o quanto que mudou o valor total gasto pela nossa equipe no período da pesquisa? Vamos para a tela para a gente olhar produto a produto comparativo de janeiro do ano passado com janeiro deste ano. Olha só, feijão disparou o preço de R$ 5,79 para R$ 8,99. Arroz subiu R$ 1,00, aí subiu bastante também. E a gente tem açúcar subiu, não tanto, mas subiu também. E a gente tem macarrão aqui com uma subida acentuada. E a farinha, a farinha disparou de R$ 13,89 para R$ 8,99. Lembrando para você, além, claro, do tomate e da cebola que ela já destacou, que a Ariane destacou na reportagem. Lembrando para você que a gente tem sempre a mesma lista, sempre os mesmos produtos, a mesma quantidade. A gente tem ido sempre no mesmo mercado também. O que que teve queda? Proteína com queda, viu? Ovos, redução de R$ 9,99 para R$ 7,99. Queda aqui da carne de R$ 35,99 para R$ 34,99, uma pequena queda. Café de R$ 16,00 para R$ 13,00. Aí, em torno de R$ 3,99, quase R$ 14,00. E uma queda também no óleo de R$ 8,99 para R$ 7,29. Então, no balanço total do preço, a gente teve nessa edição um preço menor, um pouco menor, do que no de janeiro do ano passado. Mas alguns produtos chamam a atenção pela alta acentuada, como o caso da farinha, como a gente viu aí no nosso levantamento.